A companhia de talentos é uma consultoria de recrutamento e seleção que trabalha fortemente com programas de treininhos e estágios. Então, o que a gente faz hoje, nessa parceria, a gente tem dois grandes pontos que a gente trabalha com a estudar, que é fazer o programa de orientação de carreira e depois o programa de mentoring. Então, todo ano a gente faz a preparação dos mentores e também faz depois um encontro entre os mentores e os mentorados para poder que eles comecem esse trabalho de mentor. Então, são as duas ações mais fortes que a gente tem, que todo ano elas acontecem. Então, o programa, o POC, que é como a gente conhece o programa de orientação aqui na Companhia de Talentos, ele é desenhado dessa forma como nós trabalhamos a orientação de carreira, ele se sustenta em três pilares. Então, é ter clareza sobre objetivos de vida, então, saber o que você quer para a sua vida. Tendo clareza do que você quer, é saber quais são as competências, então, quais são os conhecimentos, as habilidades que você precisa ter para atender esses objetivos. E dentro do mercado de trabalho, onde é que você pode atuar que esteja relacionado aqui aos seus objetivos. E aí, para a gente ter uma frase da Clarice Lispector, que também é algo que a gente usa sempre, que as pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Então, o que a gente trabalha muito aqui no programa é como é que você pode aproveitar as oportunidades. E as oportunidades a gente só aproveita se a gente sabe o que a gente quer para a nossa vida. Se a gente não souber, as oportunidades elas aparecem e a gente nem identifica que aquilo era uma oportunidade. E aí, o foco de atenção qual é? É no desenvolvimento de vocês. E o desenvolvimento, a gente divide ele também em duas partes. Um que é o desenvolvimento, que é a responsabilidade do indivíduo e o outro que é a responsabilidade da empresa quando você está no mercado de trabalho. No caso, no programa de orientação, o que a gente trabalha? A responsabilidade do indivíduo. Por quê? Eu não tenho como mudar a empresa, eu não tenho como intervir na empresa. E mesmo porque a empresa, normalmente, ela tem toda uma forma de funcionar que ela é complexa. Aqui, o que a gente vai trabalhar? Sempre na gestão do seu desenvolvimento e da sua carreira. Então, o foco é sempre você. Então, vamos à estrutura do POC. Então, o que a gente tem? O encontro individual, que eu já falei pra vocês, ele pode... Ele ainda pode ser feito, tá? Então, quem quiser pode marcar. O primeiro encontro, que é hoje, a gente vai conversar sobre objetivos, valores e competências, tá? Entre um encontro e outro, eu vou trabalhar com atividades virtuais, pra que vocês possam fazer link pro próximo encontro, pra que vocês possam continuar pensando nas questões de carreira, tá bom? O segundo encontro é o encontro que acontece com os ex-bolsistas. Então, normalmente, a gente convida de dois a três ex-bolsistas pra virem conversar com vocês. Eles contam a história de vida deles e a gente abre pra perguntas. Também tem uma atividade virtual entre o segundo e o terceiro encontro. E o terceiro encontro, a gente vai trabalhar mercado de trabalho, processo de recrutamento e seleção, e aí um fechamento, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir pra vocês refletirem, é sobre a história de vida de vocês. Então, assim, quais foram os acontecimentos, situações, decisões que você tomou, escolhas que você fez, viagens, pessoas, experiências pessoais, experiências profissionais, tudo que marcou a sua vida, né? Essas informações, às vezes, elas podem parecer bobas, mas elas trazem uma informação precisa sobre como é que você faz escolha, sobre como é que você toma decisão, sobre o que é que te marcou e se essa coisa marcou positiva ou negativamente. Agora, uma pergunta para vocês. O que torna vocês únicos? Às vezes, algumas perguntas podem parecer meio sem sentido, mas quando você fala do que te torna único, você está se referindo a coisas que acontecem na sua vida, que têm relação com o que a gente conversou um pouquinho, quando vocês mapearam aí de história de vida e que, portanto, têm relação com tomada de decisão. O objetivo de vida é o ponto mais importante aí quando a gente fala de carreira. O objetivo de vida não é uma coisa que é única para sempre. Algumas vezes a gente pode desenhar alguns objetivos que eles fazem sentido, mas durante a sua história acontecem coisas na vida que podem mudar algumas coisas. Isso não significa que o seu objetivo estava errado, não significa que você não pensou direito, nada disso. Aí eu quero que vocês parem para pensar qual é o objetivo de vida de vocês. E aí também, com uma provocação para vocês responderem. Como o que o torna único pode te ajudar no mundo de hoje e ajudar a atingir seus objetivos? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre competências, que é o segundo pilar do Programa de Orientação de Carreira, o que a gente está falando? O que a gente chama de competência? Conhecimento, habilidade e capacidade que aumentam a eficácia da pessoa em lidar com o mundo. Uma outra definição, a competência é definida como uma característica subjacente, marcante do indivíduo, relacionada causalmente com o desempenho, com desempenho efetivo ou superior em um trabalho. Então, o que é competência? A gente fala que são as habilidades, o que vocês têm que é diferenciado. A gente divide as competências em duas, em competências comportamentais e as competências técnicas, que tem a ver mesmo com o conhecimento técnico. Então, assim, conhecimento de idioma é competência técnica. A habilidade de gerenciar pessoas é competência comportamental. Então, vocês falaram de um monte de coisas que vocês têm prazer em fazer, né? E esse prazer é o que faz com que você tenha energia suficiente para chegar no dia seguinte e dar conta da rotina. Se não, se você não tem essa relação do quanto você investe, do quanto você retorna, se ela não está equilibrada, ela traz um desconforto, mesmo aí você vai ficando cansado e você não vai conseguindo ter pique para batalhar pelas outras coisas. Então, por isso que a gente fala que a carreira tem que ser embasada nos pontos fortes. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter muita certeza é quais são os pontos fortes que vocês têm. Quando a gente fala de competências e mapear competências, o que a gente vai olhar? Hoje a gente tem uma definição que trata competência. Quando que você tem a competência? Quando você tem o conhecimento, ou seja, você sabe fazer. Quando você tem a habilidade, portanto, você pode fazer. E quando você tem a atitude, você quer fazer. Agora, além dessas três coisas, então, para você ter uma competência, tem que ser essas três coisas. Mas, além dessas três coisas, a gente tem que ter mais um ponto, porque aqui, eles são necessários, mas não garantem desempenho excelente. O que a gente precisa, pode ir? A gente precisa ter um contexto que mobilize as capacidades. Então, resumindo um pouquinho do que a gente falou. Então, a competência, ela tem a ver com o quê? Com o que eu faço muito bem. O que eu sou reconhecido pelos meus colegas, famílias e professores. Em que situação eu me sinto muito bem. Em que situações eu fiz uma diferença e por quê. Eu sou reconhecido pelos meus colegas, Abertura